Estamos de volta e agora é hora de treinar. Tânia Santos, bem-vinda! Olha só, eu mandei todo mundo colocar tênis, pedir para você se preparar para o exercício, mas agora a Tânia vem sem tênis aqui? Então, já é um exercício. Põe tênis, tira tênis, põe tênis, tira tênis, já começa o aquecimento. Tânia, você viu a pergunta que eu lancei para você, né? Você estava ali se aquecendo e tal. Qual é o tipo de exercício, a modalidade, não sei, que dá mais massa muscular para a gente, Tânia? Eu costumo falar que o feito é melhor do que o não feito. Então, assim, eu gosto muito do funcional, do cross, acho uma delícia, mas eu acho muito importante o trabalho com força resistida, que seria na academia, onde tem os articulados, então, assim, se a pessoa tem uma limitação, ela consegue fazer com menos carga, só com o peso do aparelho, enfim. E sempre estar bem assessorada com o profissional para não fazer movimentos errados e sair pior do que entrou, né? Você tem que sair melhor. Então, fazer alguma coisa, como o doutor disse, sempre é excelente. E aqui, nesse exercício, embora seja equilíbrio, a gente trabalha um pouquinho da isometria, que também ajuda no ganho de massa. É verdade. Tenta aí, fica num pé só assim, ó. Tenta para você ver se você não sente a sua panturrilha, mexer, a coxa, tudo para você manter aí nesse um pé só. Está trabalhando, né, Tânia? Sim. Bom, chega de blá, 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 é hora de, ó, malhar. Está começando agora mais um treino de equilíbrio aqui com Tânia Santos. Não pensa que vai ser suave, não. Vai ser muito gostoso, porque a gente vai fazer juntos a partir de agora, Tânia. Boa tarde, pessoal. Olha só, eu coloquei aqui uns materiaizinhos, mas você pode usar tênis, calçados em casa ou um vazinho de flor. O que você tiver aí, dá para você trabalhar. Trabalho de equilíbrio. Então, nós vamos fazer aqui três movimentos. Eu vou começar trabalhando. Tem aqui, ó, esses... É só para manter, ó, para eu ter uma base, ó. Então, eu vou sair ficando num pé só. E esse movimento, como eu falei, ó, quando a carga do meu corpo está sobre uma perna, eu trabalho não só o equilíbrio, mas também um trabalhinho de força. E eu vou fazer esse movimento no meu ritmo. Se eu for mais lento, ó, eu fiz o movimento, parei, pensei. Então, dá para todo mundo fazer. E a amplitude também, gente. Ah, eu consigo ser mais ativo? Então, você vai fazer o movimento mais ativo, ó. Braço contrário de perna. E só o fato de ficar alguns segundos em um pé só, você trabalha o seu equilíbrio. Perfeito. E agora? Movimento zig-zag. Parece ser fácil, mas para algumas pessoas, isso aqui é bem difícil, tá? E aí, vai ganhando confiança no movimento. Eu vou acelerando. Tranquilo, né? Ficou fácil? Ó, abre os braços, salta ele, ó. Um pé só, saltou, colocou o outro pé. Troca a perna, ó. Saltou. E dá a volta. Faz tudo de novo. Esse aqui ainda é um exercício só, tá? O zig-zag. E esse movimento de saltar. Volta para o outro lado. E aí, o terceiro exercício é o avião. Como que eu faço? Eu tenho uma cadeira. Eu apoio um braço aqui e, ó, faço o movimento. Ah, eu não tenho esse problema, Tânia. Então, perfeito, ó. Vai subir a sua perna. Mantém a ativação da musculatura das costas. Conta lá, dez segundinhos para cada pé. Volta suave. Preparou? Se tiver algum obstáculo aí, ó. Alguma coisa que te limite, né? Limita o seu movimento. Bota a mão na cadeira. Você já vai estar fazendo o trabalho. Dez segundinhos para cada lado. Volta. Lá no primeiro, então. Ó. Braço contrário de perna. E aqui eu posso flexionar o meu joelho, ó. Vai mexer mais um pouquinho com o seu equilíbrio. Respira. Evita ficar olhando para baixo, tá? Ó, você vai olhar lá para o horizonte. Se você olhar para baixo, a tendência é para você ficar tonta, tá? Dá um desequilíbrio. Mexer com o labirinto é muito maior. Então, marca um ponto fixo lá na frente, ó. Sente a sua perna trabalhando. Sente o equilíbrio. Porque eu já desequilibrei várias vezes aqui, gente. Nesse exercício, ó. Você sente, você tem que se esforçar. Ok. Prepara. Descança um pouquinho a perna nesse aqui. Tá? E volta. Zig-zag. Voltou. Bora lá. E agora a gente vai saltar o cone. Ou saltar o vaso. Vasinho, tá, gente? Violetinha. Ó. Pulou. Troca a perna. Saltou. Volta caminhando. Saltando. Subiu. Traz o outro pé. Sobe. Sobe. E volta caminhando. Mais uma vez. Bora lá, gente. Para alguns pode ser muito fácil. Para outros desafio. E você que tá achando fácil, vai se desafiando. Aumenta o seu grau de complexidade desse movimento, ok? Então, lembrando que se precisar eu seguro. E... Trabalha. Ativa tudo. Dez segundinhos. Inspira. Expira e volta. Preparou? Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dez segundos. Tá muito fácil, Tânia. Fica quinze. Vinte. Bora lá. Trabalha aqui. Flexiona esse joelho de trás, ó. E a hora que fica fácil, o que que eu começo a fazer? Eu fico um tempo a mais em um pé só. E aí você ativa tudo. Abdômen, cintura escapular. Tem que tá tudo bem em sintonia. Bora pro zigue-zague? Cansa a perna, né? E aí você descansa aqui, ó. No zigue-zague. Já vai fazendo, ó. Se você quiser voltar também no zigue-zague, eu tô fazendo assim, voltando direto. Porque tem pessoas que às vezes atacam o laberinto, sentem tontura. Então, não tem. Vai e volta no zigue-zague. Salta. Traz, ó. Trabalha bem o flexor do seu quadril, ó. Sobe. Passou. Voltou. Passa. Bora lá. Tá acabando, gente. Tá acabando, mas aproveita. Aqui. São dez minutinhos. Então, o que que eu posso fazer aí em casa? Aumenta esse trajeto, tá? Mais um. Pra fechar com chave de ouro. Voltou. Parabéns pra vocês aí de casa, que fizeram o nosso... Fez o trabalhinho de equilíbrio. Com louvor. Exercita o corpo e também o nosso cérebro precisa estar ligado aqui nesse exercício, no movimento, né, gente? Sentiu aí? Tânia, obrigada mais uma vez por esse treino maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele já, já. Agora eu tenho um recado muito importante pra você que acompanha aqui a Novo Tempo, que já entendeu que a gente tem aqui um propósito, uma missão de trazer muito mais do que conteúdo de saúde pra você. Sabe de uma coisa? A gente quer falar do amor de Jesus pra muitas pessoas e a gente usa as programações da Novo Tempo pra fazer isso. Olha só, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil usam o WhatsApp pra se comunicar, trocando mensagens, né, Tânia? A gente não manda sobre os nossos treinos, né? Hoje vai ter treino, não, hoje não vai. É, pois é. E essas pessoas usando o WhatsApp, usando aí as mensagens através do WhatsApp, podem também se beneficiar de uma palavra de Deus que a Novo Tempo tem compartilhado através da Robô Esperança. Sabe o quê? A Robô Esperança é uma inteligência artificial que troca mensagens com as pessoas pra ajudá-las a estudarem a Bíblia. Que legal, né, Tânia? Que maravilha, né? Você já trocou mensagens aqui com a gente através da Robô Esperança? Sabe por quê? Porque nesse mês a gente tá investindo em recursos nessa tecnologia pra que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de Deus, pela mensagem de esperança através do WhatsApp. E a inteligência artificial, Tânia, ela pode ser uma importante ferramenta pra compartilhar essa esperança. Só pra você ter uma ideia, olha, hoje a Robô Esperança já estuda a Bíblia diariamente com 10 mil pessoas. Que maravilha! São pessoas, são gente, Tânia, querendo compreender mais do amor de Deus. E olha só, a gente quer que mais gente estude a Bíblia. Nossa meta é dobrar esse número e a gente espera que a Robô Esperança consiga estudar com 20 mil pessoas por dia. Olha que sonho bonito, não é? Só que a gente precisa do seu apoio. Então, nesse mês de agosto, você tem ouvido aqui a gente trazer aqui várias oportunidades de você se tornar um parceiro da Robô Esperança. Você sabe como? Compartilhando amor, investindo nessa tecnologia que está espalhando a mensagem de salvação pra muitas e muitas pessoas. Ajude o Robô Esperança a compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. Ah, Teru, mas eu já sou a gente da Esperança, você pode estar dizendo aí. Eu quero convidar você pra fazer uma doação extra, uma doação específica pra esse projeto. Ou seja, você vai contribuir um pouquinho mais nesse mês especial. Agora, se você não é um doador regular, se você não é anjo da esperança, você também está convidado a fazer uma doação única neste mês. Participe da missão, doe agora mesmo, vai lá, você pode fazer isso. Sabe como? Um Pix, Tânia. Hoje em dia o Pix facilita a nossa vida. Tudo muito fácil, né, Teru? Tanto pra você participar, ajudando aí o Robô Esperança, quanto pra você ter o conhecimento pra deixar a sua vida bem mais leve, né? É isso, você pode compartilhar a esperança usando o nosso Pix. Vai lá, faz um Pix pra gente, arroba, perdão, anjos.novotempo.com. Esse é o Pix do Anjos, tá bom? Anjos.novotempo.com. Você pode fazer essa doação também de outras formas, que você quiser, cartão de crédito, cartão de débito, você pode fazer um depósito aqui. Mas você vai descobrir essas formas ligando pra gente, ou então mandando o WhatsApp no 12981766630, ou então pelo telefone. Vai lá, ó, DDD 1221273030. Esse é o mês de doação do Anjos da Esperança, porque a esperança vai sim, gente, além das distâncias. E você pode ir junto quando você colabora com esse projeto lindo. Bom, né, Tânia? Maravilhoso. É bom saber que a gente tá aqui não só por uma coisa específica, como um treino desses, como você fez agora, mas também a gente vai fazer o bem pras pessoas. Doutor Luiz, vem pra cá participar dessa conversa, vem. Treinou? Ele treinou junto com a gente? Não, né? A gente tava de sapato, hoje não deu pra fazer, né, doutor Luiz? Não tava com a roupa apropriada aqui, mas é importante esse treino, viu? Esses dias alguém perguntou pra mim, será que o doutor Luiz e a doutora Dani treinam? E eu falei, treinam sim. Treina sim. Se você acompanha a gente lá na Sol Saúde, você vai ver que a gente faz vários stories lá da academia, viu? Então, corre lá e acompanha a gente. Você não vai ver ele bonitinho assim, não. Você vai ver, ó, suado ali de fazer um esforço. Aqui nós praticamos o que falamos, né? E se não praticar, a Tânia puxa, torce a nossa orelha aqui, ó. Seguinte, além dessa prática de atividade física, tem receita hoje aqui. E é uma receita boa, sabe por quê? Dá uma olhada nesse creme de brócolis com manjericão. Tem ingredientes aí que contribuem pra isso que a gente falou no programa todo hoje, né, doutor? Sim, a gente vai ter uma receita que aparentemente parece não ter proteína pros nossos músculos, né? Mas é aí que você se engana. Essa receita, ela tem proteína e a gente vai te contar os ingredientes secretos que a gente vai usar nela. E é uma delícia. A Tânia vai ficar feliz, né? Porque depois de treinar, a gente tem que comer bem. Amo! Logo depois do intervalo, não sai daí não, a gente volta já. Tânia vai ficar feliz, né?